Continuamos no Chile, onde o jovem Daniel Zamudio continua em coma na unidade de tratamento intensivo. Ele apresenta um diagnóstico grave que, segundo os médicos, diminui as possibilidades de melhoras. Neste domingo, centenas de pessoas se reuniram do lado de fora do hospital em solidariedade ao jovem. Ele foi agredido por supostos neonazistas chilenos no dia 3 de março somente por ser homossexual. Quatro suspeitos de envolvimento no caso estão em prisão preventiva. Familiares e membros do movimento LGBT analisam a possibilidade de sentenciá-los à prisão perpétua. Temos evidências suficientes para conseguir um julgamento oral, onde efetivamente possamos demonstrar a culpabilidade e, portanto, queremos as sanções mais altas estabelecidas pela legislação chilena. A dor sempre vai estar no meu coração, por meu filho, porque meu filho era uma pessoa linda, maravilhosa.